Estou aqui em mais um Caminhos da Oratória, acabando de sair de um treinamento, onde algumas pessoas me perguntaram, mas escuta, dá para reduzir o ar-condicionado? Enquanto outros me diziam, dá para aumentar o ar-condicionado? As duas coisas são incompatíveis, mas nós temos que lidar com isso em apresentações. Eu sou o Renato Avanzi, da Uidux, e vou dar algumas dicas que podem melhorar um pouco esta situação, tá bom? Quando você sabe de antemão que vai fazer um treinamento em uma sala climatizada, e onde essa climatização é do prédio inteiro, do ambiente todo e não apenas daquela sala, acredite, isso já é um problema natural, porque certamente a temperatura ficará muito baixa para a maioria das mulheres e ficará alta para a maioria dos homens. Como é que você vai resolver isso se não tem o controle na sala? Uma das coisas que pode ajudar é você avisar os participantes de que a sala é climatizada e não tem controle de temperatura dentro dela. Para que isso? Para que as pessoas já levem um casaco, um paletó, um agasalho qualquer para se preparar para um frio que certamente acontecerá. Essa é uma boa opção. Então você não mexe no ar, mas resolve a questão de temperatura para as pessoas. Uma outra coisa que você pode fazer, se a temperatura tem controle dentro da sala, é perguntar inicialmente, antes mesmo de começar, se naquele momento a temperatura está boa. Isso já demonstra que você tem preocupação com as pessoas, que você quer que elas estejam em um ambiente acolhedor, aconchegante. Então, ao perguntar, as pessoas se sentem bem. Alguns vão dizer que está bom, outros não vão dizer nada, etc. Mas é bom que você dê um alerta dizendo, olha, se por acaso ao longo do nosso trajeto a temperatura ficar muito elevada ou muito baixa, me avisem. Pode fazer até uma brincadeira. Olha, avisem antes de congelar a boca ou avisem antes de começar a suar em cima dos papéis. Algum tipo de brincadeira, se você se sente confortável para fazer, mas você já deixa as pessoas à vontade para dizer, olha, está muito frio ou está muito quente. Pode ligar um pouco? Outra coisa que pode ajudar bastante é o seguinte, algumas salas têm controles diferentes. Então, por exemplo, tem um ar-condicionado atrás e um ar-condicionado na parte da frente. Você, provavelmente, ficará mais tempo na parte da frente. Então, eu sugiro que para tentar controlar a temperatura, você deixe ligado o ar-condicionado da frente e desligue o de trás. Porque aí, na média, a temperatura tende a ser boa. Mas por que não fazer o inverso ou desligar os dois? Porque quem está na frente de uma apresentação, de uma sala de aula, tem a tendência bastante grande a suar, a ficar mais quente, a transpirar. Se você desligar completamente o ar, daqui a pouco vão surgir marcas embaixo dos seus braços, aquela marca de suor aqui no peito. Então, isso não é muito legal, não é muito agradável e você não vai se sentir muito bem. Então, havendo esta possibilidade de ar-condicionado na frente e atrás, desligue o atrás da sala e deixe ligado o seu. Essa é outra possibilidade. E uma outra coisa é você deixar alguém da sala encarregado de ficar administrando isso. Porque a verdade é que se você for a pessoa encarregada de liga, desliga, liga, desliga, sobe e desce, sobe e desce, isso quebra muito o fluxo natural da sua apresentação, do seu treinamento, da sua aula. Você entrega o controle para uma pessoa que ficará encarregada de administrar a climatização da sala. E aí ela se entende com os demais participantes. Você sai dessa discussão que não ajudem nada o seu treinamento ou a sua aula. Tá bom? Se você gostou dessas dicas, deixa um like. Se puder, compartilha com os amigos. Clica no sininho e se inscreve no nosso canal. E até logo mais na próxima dica de oratória desses caminhos que nós seguimos pela vida. Tá bom? Até já! Tchau! Tchau!